Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda A Link Between Worlds Jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS Vamos pressionar o A aqui então no nosso último vídeo, tínhamos parado na metade da Dungeon Turtle Rock Tínhamos perdido aí 4 corações né, e vamos ver se nesse vídeo a gente consegue completar a Dungeon, derrotar o chefe e resgatar o nosso sexto Sage Vamos lá então carregar aqui né Vamos esperar vir o negócio que a gente pode congelar o bagulho ó Espera congelar Vamos, e agora vamos pelas paredes Vamos já entrar, ver se a gente consegue pegar alguma coisa de vida Aqui nessas caveiras E já vamos começar utilizando nossa roda pra poder atravessar esse lago né Lago de lava Vamos teleportar Estamos lá no B1 né, subsolo Tínhamos explorado já algumas destas salas Mas agora a gente precisa ver direitinho o que tem nas outras né cara Deixe-me ver então o que nós temos aqui em cima Aqui servia pra subir o bagulete Sobe e desce Eu teria que arranjar um meio de subir ali né cara Aquilo ali principalmente Suspeito Suspeito Muito suspeito Vamos ver pra lá foi de onde eu vim Talvez seria interessante tentar atravessar isso aqui Vamos ver se nós conseguimos Atravessar Direitinho Cai pra cá Aí vinha pra cá Ai Minha bunda Isso não foi legal Isso não foi nada legal Isso aqui atravessa pra lá Eu preciso de mais chaves cara Se essas chaves não vai rolar Então talvez eu tenha que ir pro outro andar ainda Voltar pra lá de onde eu vim E conseguir mais velho Isso não vai dar certo Tem uma porta ali que eu preciso abrir Mas eu não tenho como Vamos ver se esse local aqui vai me dar respostas né Respostas Um minuto Partindo ao mundo Toda suave Em 60 segundos A voltar no ponteiro do relógio Pra viver Oi Hidras Tudo bem? Olá tudo bem Aqui quem fala é a Hidra Que legal hein velho Você parece com a vinheta do Edu Melhor parar com essas zoeiras Senão ele vai me dar flag Afinal está todo mundo tomando flags mesmo né Daqui a pouco até youtuber está dando flag em mim Que tristeza essa minha vida de prostituição Vamos jogar o bagulho aqui Agora deixa me ver direitinho Hum Será que se eu tacar uma bomba Para bailar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba Ativamos os quatro Será que vai vir uma chave? Mas será? Aff Compas Que nútio Ai que nútio E vir pra cá me ajuda? Não Só atrapalha Seu lixão Não sabia Ai ai Ah Taos Tchau Tchau Vamos ver agora Talvez para acessar os andares mais altos É isso mesmo produção? Oh Que legal E mais pra cá Será que tem alguma coisa pra mim? Não Bom Pelo menos nós já abrimos mais uma sala Estou fazendo isso aqui sem guia Né cara O que que tem nessa sala aqui? Então parece que ali tem os teleportes interessantes Que a gente pode usar Vamos congelar aqui E utilizar a teleportation Aham Aqui não dá pra descer né? Os teleportes certinho Eu já vim aqui Mas que coisa absurda Eu estou fazendo tudo errado Mas meu deus Quando eu volto eu paro aqui né? Pela parede não vai Isso é mais do que óbvio né? Então seria muito fácil Vamos tentar de novo então Vamos tentar atravessar isso aqui E ver o que isso aqui dá E cachorros da minha casa Parem de sapatear Que o gyoza está trabalhando aí Ai Tem que fazer melhor Tem que utilizar melhor isso aqui velho Não vai rolar do jeito que eu estou fazendo Vamos lá Aqui Aqui Não De novo Espera carregar e vai de novo Até eu conseguir Tá Aqui Aqui Droga Me ferrei Ah eu estou muito perto Jogo ruim Tem que tentar de novo Vamos lá É só fazer o padrão né cara Vai pra cá Agora vem aqui Faz aqui e vai pra cá Olha Olha a prova da banheira Lol Era uma piece of heart Não era parte do puzzle principal Mas que inútil Meu Deus Mas que coisa absurda Será que se eu cair eu vou pra lá? Tem que fazer de novo Porque a minha vida É uma gravação Claro que é Achou que era o que? Achou que era uma prostituição? Eu achei Ai meu Deus Tô ferrado Mulher ruim Jogou minhas coisas fora Tem que fazer tudo de novo Senão vai dar não Bah Ai tu me ferra com essa pontaria Ruim Pontaria horrível Pronto Tá então aqui não era nada mais que um Wisterfoth Pra lá não vai? Então não é aqui que eu tenho que ir ainda E esse aqui? Sai Sai da minha frente Haha Ô corno Para com ele O senhor é um feira da fruta Eu vou te congelar Isso é muito bem Pode avante Pronto Agora aqui Tá agora deixa eu ver onde é que ficava essa porta Essa porta maldita Essa porta comendo horta Aqui tinha o botão zets Aqui tinha o kitnets Essa aqui eu já entrei né? Já entrei e não tinha como pegar ainda Tenho que pegar um dos teleportes Never Vem querer cuspir fogo Herponho Eu sou bicho Agora sou fogo Silvun��ilo Nossa como esse bicho é gay hein? Aham Muito Esse aí é Esse aí é bichão Agora eu sou putão E ninguém vai me segurar Daquele jeito De De saia, tá acho que agora se eu for pra cá e for pro outro andar eu consigo vamos descer aqui tem uma coisa pra nós abrirmos deixa eu ver, na parte de cima tem um mas essa parte de cima ainda não me ajuda, mas tem um lá no canto e é pra lá que eu vou nas antigas matas do bom Canadá os nerds viviam por lá se distraíam bebendo chá e eram felizes mas tinham alguém pra esculachar os tolos valentões de lá do contrário na barriga iam parar na barriga da cobra chnisga, quero ver se isso aí ajuda agora mas todos adoravam chnisga pulava no rago ontário, chnisga tem um plano, talvez dá certo mas todos amavam chnisga ah, só pra ir pra cá mais perfeito acho que não dá vou tocar aqui agora pra cá pra cá direitinho e pronto oh, eles se elevam que lixo posso pressentir o perigo e o caos mas eu não tenho a chave ainda não me ajuda isso é inútil eu gastei pra nadar agora a gente precisa pensar para pensa e depois age ali não dá pra chegar tá no outro andar ainda tá tudo relacionado com isso aqui se eu chegar nesse nível mais alto é GG o problema é chegar nesse nível mais alto né, velho vamos tentar de novo vamos lá não tem problema a gente procura ó, essa aqui tá sendo a dungeon mais difícil diz aí, velho essa aqui é mais tensa tá ligado tem que chegar lá em cima mas não sei como chega porque é difícil pra caramba com licença obrigado eu já fui por todas as entradas, né tá, isso eu apertar aquele botão ali vamos lá tentar atravessar suba a coluna de fogo eu vou espirrar tchim pelo menos eu aviso sem choro espera ela voltar aqui aqui vai aqui e para cá tá, tudo muito bonito tudo muito legal mas como é que eu vou ali pra cima o que é que eu vou ali não, peraí ah, um cristalzinho colorido então ali abriu vamos seguir as paredes ah, será que não é aqui, velho? urgh, que burro ah, macaco prego tem gente que tem um pinto enfiado no olho não é possível quando eu vou ver as coisas o que tem aqui purple rupee tá, não é por aqui isso eu sei pegá-los eu tentarei pokémon pokémon juntos teremos que o mundo defender pokémon que pegar se eu sei cadeia não pegarei sem flagrante não há prisão pokémon como é que é? isso mesmo mais uma saidinha é o golpe da saidinha de banco é o golpe da saidinha preciso arranjar a gente de acertar aquela lá isso é meio óbvio, né? eu não preciso dos três eu preciso de um mais do canto pra ser preciso, né? vamos esperar voltar a minha energia posso me sentir a aventura vai começar vamos, vamos vem comigo amanhã é um novo dia tem que pegar atrás espero que seja útil nada ai meu deus mas eu faço as coisas e ninguém me consegue ajudar trago esse para lidar é, cara aqui é inútil vamos ver então no outro lixo tá, então a gente pode voltar e agora preciso achar um caminho pro segundo andar naquele outro andar entendeu? o andar que anda mas não aquele que anda só por andar aquele que anda andando tem alguma coisa pra cá? parapeito é em cima do parapeito mas não ato nem maneio está findando o meu tempo a tarde te encerra mais cedo meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso me lembro os tempos de guerra a vida a voltar para trás sou o bago ao que não se entrega assino mais tá, agora vamos encontrar isso aqui não é possível que não tenha como te encontrei toda remelenta descunchada entregue as bebidas te cortei o espelho do sovaco as unhas do pé e te chamei de querida te ensinei todos os altos reversos movimentos da ação cada terra dirá te expliquei o importante é competir mas te mato de pancada se você não ganhar você foi agora a coisa mais importante que já aconteceu nesse momento toda da minha vida tchau pra você otário ae isso aí tang mudou cara e tem tang pro com vitamina vitamina v não sou pronto primeira cosita agora sai daí que eu vou abrir essa porta e eu vou pegar a cá porque eu sou rico mas eu vou pegar a cá ó peguei a big guy e agora eu já sei como é que chega lá mas eu já sei como é que chega ai verme insolente lol pagará por isso porco imperial o que isso aqui serve pra nada né só pra pegar isso aqui que útil nossa nossa assim você me mata exatamente tá e ali é só pra chegar ali então vamos tentar ver o que tem naquele bagulho se vale a pena porque restos e sobras não me interessam vamos lá o atapão do arrebão escoteiros vende a luz o atapão olhar o sol do brasil que nos conduz alerta os escoteiros escoteiros do brasil são três portas então né era meio óbvio isso aqui e aqui puxa aqui oh que inútil tá agora é só pegar o big boss já tô no local de luta com ai luta com ai né exatamente esse local é inesquecível luta com ai mesmo deixa eu me lembrar agora o que era pra fazer aqui o que era pra fazer mesmo mas o que era pra fazer mesmo que eu não me lembro mas que botão de trem sou me esqueci olha que ah era só aqui que retardado agora é só ir na parede tu vai na parede meu filho oh meu filho mas você vai ai você vai você vai viajando ai sobe aquela fumaça nossa ô maconha que isso que feio seu lixo tá abre-te sésamo vamos enfrentar a grande tarugana ai não não vai fazer não não pego tudo ó menos beijo na boca ai meu deus você é sério? você é sério? nossa meu cachorro espirrando alto só pra estragar a gravação tá ligado nego faz de tudo pra ficar ruim pode né tentar matar esses caras oh que legal para de espirrar cachorro fica na toa palhaço vamos ver agora qual é o meu inimigo magmar? é você? é um vulcão? duro como pedra like a malfite ah tá eu vou te acertar com gelo beleza? porque é o que eu acho que vai surtir efeito em você trago este gelo para lidar não sem fogo ai 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 sai sai daqui para com isso para com isso tá dando muito dano vai embora eu vou acabar com a sua raça receba venha venha quero né fodeu não para de correr meu filho escubidu cadê você meu filho para pronto parou viu como ele é o obdiente e agora receba e receba mais uma vez morreu? não não deu a musiquinha legal ah vai surgir de novo vai vai atacar com ih cara eita preula eita preula uma tartaruga ah era óbvio né parece uma tartaruga golan uma fusão de blastoise com golan né o que é ai vai atacar com a cabeça agora girando 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 para o lado girando 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 para o outro já resetei o mod mas não adiantou resetei resetei ai posso te bater com isso aqui é mais seguro né wow 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 cobra wow cat também apelão apelão receba ih vai girar de novo vai explodiu tu explodiu eu não te dei permissão para ai eu não te dei permissão para me estuprar né ai meu deus eu vou morrer socorro caraca jogo corta dai vamos então para o segundo round contra essa tartaruga filha da mãe que me matou da primeira vez eu não deixarei que fique impune porco imperialista pode usar a sua super garganta eu não terei pena de você seu orifício traseiro não será perdoado venha até mim pelo monstro que renasce vamos pode girar eu não tenho medo de você já disse como coisas maiores que você no café da manhã fusão de blastoise com golan se me acertar isso ai também vai dar um dano do capeta né capeta mostre sua cabecinha para que possa atacá-la que que é ativou a bankai agora ativou beleza então ativo também shire senbon zakura kagayoshi sunayoshi que que é hein hein lixo explode aí haha huh huh guiaz vai comer sua tartaruga de fogo tartaruga de fogo vencida metchupa só isso e moher temos um heart container e ali está o que precisamos vamos pegar aqui vamos a 12 hearts senão em grano né em grano menas seji e vamos pegar o quadro resgatar o sexto sage chibono senche apareça ah sim link aqui está você eu não deveria ter duvidado da princesa por um momento você é o herói do nosso tempo ó até rimou e que implante do herói você é você está muito forte por ter chegado até aqui ainda assim hyrule está enfrentando a mesma ameaça da lenda dos antigos você tem que se fortalecer muito mais você deve encontrar os outros seids assim que estivermos reunidos então poderemos ajudar o herói da lenda como fizemos há tempos atrás por favor resgate o resto de nós link sim senhora pode deixar comigo só falta um vamos lá dancinha da vitória uhuuu caraca falta um mesmo só sou muito mestre cara diggin 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 lúruri será salva graças a ele e uma princesa para outra eu não posso dizer quão feliz eu estou traidora begera mas bom pessoal o que eu queria mostrar para vocês é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game The Legend of Zelda a Link Between Worlds jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS se curtiram o vídeo deixem um like e adicionem os favoritos se são novos no canal e curtem conteúdos neste estilo se inscrevam muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz tchau pessoal falows até a próxima e fui